Música São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros, além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agros SP, uma websérie com 10 episódios nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agroseguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agros SP.